Saudades O meu corpo reclama Você Eu ando longe da felicidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor, me deixa É atar Esse é o nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver Acender Tudo o que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Nada emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Amor, me deixa É atar É atar Esse é o nosso amor Separar 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 Um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver Acender Tudo o que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão A nossa paixão A CIDADE NO BRASIL